Olá, bom dia, eu sou Carolina Monteiro e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira 17 de novembro. Vamos agora ao Palácio Planalto conversar com a repórter Mara Kenup. Ela traz pra gente informações sobre o saque do PIS-PASEP. Bom dia, Mara. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, menos de 10% dos trabalhadores fizeram o saque dos recursos do PIS e do PASEP nas agências da Caixa Econômica Federal e nas agências do Banco do Brasil. Esses recursos estão disponíveis. A partir de hoje, os aposentados também podem retirar o dinheiro. Ao todo, o governo espera injetar quase 16 bilhões de reais na economia. Vamos acompanhar na reportagem. Para Rosalina, foi uma surpresa. A aposentada de 68 anos não sabia que tinha direito ao saque do PIS. Eu nem estava pensando nisso, nem estava querendo mexer com isso, mas foi bom, porque nessa crise agora, qualquer dinheiro é muito bom. O que foi novidade para Rosalina pode ser também novidade para milhares de brasileiros. Somente 7% dos trabalhadores que tinham direito ao PIS na primeira etapa dos saques foram buscar os recursos na Caixa Econômica Federal. E 10% dos trabalhadores que tinham direito ao PASEP sacaram os recursos no Banco do Brasil. Na primeira etapa, que começou o mês passado, podiam fazer o saque trabalhadores com 70 anos ou mais, que tinham carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Um cadastro que teve origem na década de 70, ocorre muitas situações em que as pessoas utilizavam o CPF de algum parente, ou do marido, ou do pai, e é importante que as pessoas procurem saber se aquele CPF que está cadastrado lá no PASEP foi utilizado o dele atual ou de algum parente. Em agosto, o governo federal anunciou a redução da idade mínima para sacar o PIS-PASEP. Para as mulheres, a idade passou de 70 para 62 anos. Já para os homens, a idade mínima passou de 70 para 65 anos. Junto com as alterações, veio um novo calendário. A partir desta sexta-feira, dia 17, quem for aposentado, independentemente da idade, também já pode fazer a retirada do PIS-PASEP. São 1 milhão e 400 mil pessoas atendidas nessa segunda fase. Ao todo, 5 milhões e 100 mil trabalhadores têm direito ao saque do PIS-PASEP e devem ser injetados na economia quase 16 bilhões de reais com a medida. Procure a agência do banco, procure esses canais que estamos disponibilizando e busque esses recursos. Eles estão disponíveis para ser utilizados. É um recurso da população, daqueles que têm direito. Então, por favor, que a gente peça o máximo de comunicação possível. Inclusive, comente com outro ou um parente que possa ter esse direito para utilizar esses recursos. Bom, e quem quiser saber se tem direito a esse dinheirinho extra, pode fazer a consulta nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e do Banco do Brasil, no caso do PASEP. Também é possível fazer a consulta nas páginas dos bancos na internet ou ir até a uma agência mais próxima. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Mari. Um bom trabalho. O presidente Michel Temer participou da abertura da Semana Global do Empreendedorismo. No Brasil, 48 milhões de pessoas têm o próprio negócio e são responsáveis pela geração de emprego e renda para outros milhões de brasileiros. E o governo federal também tem uma série de ações que incentivam o empreendedorismo, entre elas a reforma trabalhista, que facilita a contratação de empregados. Em todo o país, 48 milhões de pessoas entre 18 e 64 anos têm um negócio. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, ter a própria empresa já é o quarto sonho brasileiro. E para manter o negócio funcionando, que este empreendedor participa, pela primeira vez, da Semana Global de Empreendedorismo, que é realizada anualmente em diversos países. Durante o evento, que vai até 19 de novembro, acontecem diversas atividades, como palestras, oficinas e consultorias para diferentes públicos. O empresário tem boas expectativas. Eu honestamente estou de olho em produtos, como empresas como SEBRAE, Endeavor, tem para oferecer para a gente. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, explicou a importância do empreendedor para a geração de emprego e riqueza no país. O que nós precisamos é abrir campo de trabalho e esse universo da pequena empresa é o grande universo do campo de trabalho. Por isso, a legislação trabalhista, o senhor creia, apesar de uma crítica aqui e outra colar, na sua essência, ela foi um ato de coragem em termos de mudança. E eu acho que isso merece o respeito e o aplauso de todos nós. A modernização das leis trabalhistas foi para atingir todo o empreendedorismo. Porque, na verdade, a lei trabalhista estava colocada de uma maneira que impedia a criação de novos empregos. Basta mencionar, por exemplo, o trabalho intermitente, que era um trabalho informal e que hoje formalizado estará, porque a pessoa terá carteira assinada com o chamado trabalho intermitente, que é algo que existe com uma frequência absoluta em todo o país. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer disse que empreender é gerar riqueza. E que o poder público e a sociedade devem incentivar o empreendedorismo. Ele anunciou que o governo vai elaborar um projeto de lei que premia micro, pequenos e grandes empresários, bons pagadores. Nós precisamos pensar em dar uma espécie de prêmio, não é, Fifi? Uma espécie de prêmio, foi isso que eu entendi, uma espécie de benesse para aqueles bons pagadores. Por isso seria, o ideal seria que nesta lei complementar, a que você aludiu, também houvesse este prêmio para os bons pagadores, ou seja, um incentivo, quem sabe uma redução, alguma coisa, dessa natureza. E eu quero dizer que vou apoiar esse projeto, eu, Fifi, com toda certeza. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.